Não é desumilde, é sem humildade. Mamãe falou que desumilde não existe. Sabia que tá sendo desumilde? Pô, você não come, não pagou um estudo de qualidade pra mim. Quem morar no sul e quiser ir no churrascão entrar em contato comigo pretendo lotar um ônibus com pessoas que queiram prestigiar a chacina que acontecerá no local hashtag vai ter chacina hashtag somos a diversão da noite hashtag nego ney hashtag vapo.